Você já procurou por um farmacêutico em uma farmácia e não encontrou? Pois o estabelecimento está descumprindo uma lei federal. Mais de 10% das farmácias no estado não tem esse profissional. De acordo com o Instituto de Ciência e Tecnologia para a Qualidade, na Paraíba existem 112 farmácias que funcionam de forma irregular por falta de profissionais qualificados. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, existem 2 mil farmacêuticos credenciados ao CRF, mas seriam necessários 4 mil para atender a demanda. No Nordeste, a Paraíba ocupa a sétima posição entre os estados com o maior número de farmácias ilegais. Mas em 2011, uma decisão judicial impediu punição para essas instituições por falta de profissionais. O Sindicato das Farmácias diz que pede para que as empresas contratem os profissionais, mas também implora que novos custos superiores sejam abertos no estado. Atualmente, só funcionam seis. Danilo Alves para o JPB.